Um autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo pode bater um valor recorde. A estimativa é de que a pintura Diego e Eu seja vendida por 30 milhões de dólares, o equivalente a quase 170 milhões de reais. O recorde anterior para uma pintura de Frida Kahlo é de 8 milhões de dólares, 45 milhões de reais. O quadro de 1949 é um dos autorretratos mais famosos de Frida Kahlo. O leilão vai ser no dia 16 de novembro em Nova York, nos Estados Unidos. Por enquanto, a peça segue em exposição em Beverly Hills, na Califórnia.